Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Vou passar a palavra para a Cristiane. Olá, Cristiane. Olá, Sara. Bem-vindo a todos a mais uma formação de TPC aqui pela diretoria de Mauá. Sou a Cristiane, PCNP de Matemática. Olá, Carol. Olá, pessoal. Bom dia. Um ótimo TPC para todos nós. Não é mesmo, Ju? Isso mesmo. Bom dia a todas, a todos. Sejam bem-vindos ao nosso TPC do ano. Espero que seja muito produtivo. Passa a palavra. Então, a nossa TPC de hoje, como já foi dito, nós temos aí Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. Teremos a participação da PCNP Alexandra Farias, de Educação Especial. Bem, quais são os objetivos desta TPC? Apoiar as equipes escolares no desenvolvimento de ações para o período de aulas híbridas. Instrumentalizar os docentes em procedimentos necessários para adaptação curricular. O que temos na nossa pauta de hoje? Como de costume, fazemos a devolutiva da TPC anterior, os objetivos que já foram colocados. A Alexandra vai falar sobre Educação Especial versus Educação Inclusiva. Adaptação curricular. Traremos aqui exemplos de atividades adaptadas e aplicativos. Temos, faremos uma reflexão e, por último, as referências. Olá, pessoal. Então, vamos falar agora sobre a devolutiva da nossa última TPC. Quero agradecer, aqui em nome de todas, os feedbacks que recebemos sobre o último TPC. E pedir que continuem contribuindo com sugestões, pois esses feedbacks nos ajudam a construir as nossas próximas formações para vocês. Lembrando também, eu vou pedir aqui na parte de matemática, fazendo um adendo aqui, com os PACs. Eu preciso falar com os professores auxiliares do currículo. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem, que vocês são lá na questão, na pergunta, onde vocês têm que colocar, se vocês são professores, coordenadores. Então, vai ter lá um campo para que vocês coloquem que vocês são professores e PAC. Para que a gente consiga entrar em contato com vocês, pois teremos umas reuniões quinzenais. Então, eu preciso conversar com vocês sobre essas reuniões. Também quero falar com vocês, da devolutiva, sobre, a gente fez a perguntinha de quanto tempo você está na rede estadual de ensino. Então, por esse gráfico que nós temos aqui, as respostas que vocês me desenharam, nós temos 2,4% de professores que iniciaram este ano. Queremos dar as boas-vindas a esses professores e dizer a vocês que podem contar conosco sempre que precisar, tá certo? Temos aqui um grupo de professores muito excelentes e vocês têm certeza que vocês, no grupo que vocês estiverem, tanto de matemática quanto de ciências da natureza, podem contar conosco, tá bom? Então, precisar retomar alguns temas para que tanto os professores que estão há mais tempo na rede, quanto os que estão iniciando agora, consiga se adaptar e entender como funciona a nossa rede de ensino e principalmente a nossa região, tá certo? Então, vai ser de grande valia retomarmos esses conteúdos, esses temas e pedimos a colaboração de todos para que consigamos ficar engajados nesse momento que estamos passando. E hoje, contamos com a presença aqui, mais do que especial, da nossa PCNP de Educação Especial, a Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Espero estar contribuindo um pouquinho com todas as áreas, né, porque adaptação curricular e educação especial é uma grande incógnita, às vezes, na cabeça de todo mundo, né, Cris? Mas, gente, fica tranquilo, é algo muito simples, eu tenho certeza que vocês já trabalham adaptação curricular na sala de vocês, mas não se dão conta. Então, nesse momento, a gente vai esclarecer, vai trazer atividades, a gente vai fazer um ATPC, um bate-papo, uma troca de experiência, para contribuir com a prática de todos vocês, né? Gente, nesse momento, eu só gostaria de começar fazendo uma pequena explicação do que é educação especial e o que é educação inclusiva, porque muitas pessoas ainda confundem, muitos professores acham que todos os alunos são de inclusão. Não, inclusão, educação inclusiva é uma coisa e educação especial é outra coisa. Então, vamos deixar claro, vamos começar por esse ponto, porque o nosso ATPC hoje tem a função de falar sobre os alunos público-alvo da educação especial. A educação especial, ela teve início no século XIX e tinha um único meio de acesso, que eram as classes especiais, as instituições. A primeira instituição foi para surdos, no Rio de Janeiro, em 1957. Então, essa instituição só atendia alunos surdos. Durante décadas, os alunos de educação especial só frequentavam escolas especializadas, eles eram segregados da sociedade, eles não participavam da sociedade, eles viviam à margem da sociedade. A partir da década de 1990, a educação, ela passa a ser inclusiva. Então, a educação especial passa a integrar a educação inclusiva. Por quê? Na década de 90, que começa esse movimento nas escolas para a inclusão. E por que começou esse movimento de inclusão? Porque as salas de aulas, elas são heterogêneas. Nós temos várias raças, nós temos diversos alunos, nós temos identidades diferentes, culturas diferentes. Então, precisa ser incluso todos. É um modelo de integração. E antes, as crianças com deficiência, a gente falava, é portador de deficiência física, é portador. A palavra portador também não existe mais. Hoje, a nomenclatura correta é usar pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva. Por que a palavra pessoa? Porque a pessoa, ela vem antes da sua deficiência. Primeiro a pessoa, primeiro o ser. Depois a sua deficiência. Então, ela é deficiente auditivo? Sim, mas ela é uma pessoa com deficiência auditiva. É uma pessoa com deficiência física. Então, a educação inclusiva e essa enorme heterogêneidade que nós temos nas salas de aulas, como os alunos uns são diferentes dos outros, então passou a integrar a educação inclusiva, a escola para todos, a inclusão é para todos os alunos. E a educação especial, ela passa a ser uma modalidade de ensino. Como, por exemplo, a educação indígena é uma modalidade de ensino, ela pertence só aos indígenas. A educação quilombola é para os quilombolas. Então, a educação especial, ela é somente para crianças que têm deficiência, pessoas com deficiência física, auditiva. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, das pessoas com deficiência e também boas com autismo, que é o TEIA. Então, a educação especial é pessoas com deficiência e com TEIA, que é o transtorno do espectro autista. O que é o objetivo da educação especial? Ele é o mesmo, é o mesmo da educação em geral. O que é diferente é o tipo de atendimento, é um atendimento que ele tem que ser individualizado. Então, adaptação curricular. Meu Deus, às vezes a gente pensa que é um bicho de sete cabeças. Gente, não é. É algo simples. Quando há um engajamento de todos na escola, a educação especial, ela vai acontecer. Por quê? Precisa de todos os professores. O professor que é especialista, que ele trabalha na deficiência intelectual, que trabalha com os autistas, ele é especialista naquela deficiência, mas ele não é especialista em matemática, em física, em química. Porque ele não fez todas as áreas do conhecimento, mas ele conhece a deficiência. Então, é possível a gente fazer parcerias, a sala regular com a sala de recursos, com o objetivo de ajudar nas atividades dos nossos alunos. Aí, para começar, eu trago a legislação, o embasamento da legislação que protege o aluno da educação especial. No artigo 59, ele diz, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Está na Lei 9.394 de 96, essa lei foi alterada pela Lei 12.796 de 2013. É de 2013, mas está em vigor até hoje, não teve mais nenhuma mudança na lei. Então, a lei resguarda que essas crianças da educação especial, elas têm que ter esse currículo adaptado. O Conselho Nacional de Educação, ele também regulamenta a adaptação curricular. Olha, Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as pessoas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização, a adequação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para tal, com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino. Então, a adaptação curricular não é só para a rede pública, é para a rede privada, é para a prefeitura, é para todos. Currículo. Como que a gente vai fazer a adaptação curricular? A adaptação curricular, ela parte do currículo. Você tendo o currículo, a nossa base hoje é o currículo paulista. O currículo paulista, para nós professores, de todas as áreas, é o ponto de partida. São os conteúdos que devem ser trabalhados em cada ano série. E o planejamento do professor, e aí ele coloca no currículo mudanças para promover o aprendizado. Mudanças é a mesma coisa que a adaptação. Então, dentro do meu conteúdo que eu devo trabalhar, eu posso flexibilizar, eu posso adequar, eu posso fazer da forma que o meu aluno possa entender, que ele possa compreender. Então, o currículo adaptado vai vir da palavra currículo. Eu tenho o meu currículo, que é o meu currículo paulista, é o meu conteúdo, e dentro desse conteúdo eu faço o currículo adaptado. O currículo adaptado visa adequar o currículo acadêmico aos estudantes, por suas condições cognitivas, físicas e sensoriais, que não conseguem acompanhar o currículo regular. O currículo adaptado, produzido pela equipe de professores, é uma ferramenta educacional essencial, que além de planejar, traça metas fundamentais para o acesso e desenvolvimento desses estudantes. Por isso que eu falei que tem que ser um engajamento na escola, tem que ser uma parceria de todos. A partir do momento que o currículo adaptado, todos possam conversar e pensar naquele determinado aluno, isso vai fluir naturalmente, porque as pessoas falam assim, mas eu não sei fazer currículo adaptado. Como eu falei para vocês, eu tenho certeza que sabe. Por quê? O professor, dentro do seu conteúdo, da sua matéria, ele está explicando um determinado conteúdo. O aluno olha para você e fala, professor, eu não entendi, mas eu não entendi o que é isso. O professor, ele para, ele usa um exemplo diferente, ele faz um desenho, ele faz uma analogia com outro texto. Então, todas essas ferramentas que ele tenta atingir o objetivo, é uma adaptação, ele está adaptando o currículo. O currículo adaptado são possibilidades educacionais que auxiliam os professores e fazem do currículo regular um programa flexível, dinâmico e adequado às peculiaridades dos alunos. As adaptações curriculares, elas devem ser norteadas, então, sempre pela competência do meu aluno e nunca pela sua deficiência. Aí, o professor tem sempre que se perguntar, dentro do seu conteúdo, dentro da sua disciplina, o que o aluno deve aprender, o que é essencial para a vida dele, quando ele deve aprender aquilo e como eu vou avaliar o meu aluno. Então, por exemplo, o que o aluno deve aprender? Vamos supor, vou dar um exemplo, dentro da matemática, eu estou falando dentro da matemática de uma expressão numérica. O que ele deve aprender? Então, você vai focar na adaptação curricular numa pequena parte, eu costumo dizer, já disse, né, em uma TPC anterior, que é uma pequena parte do conteúdo que você vai trabalhar. Então, por exemplo, a expressão numérica, eu vou focar na soma. Então, se eu vou focar na soma, quando ele deve aprender? A soma é essencial naquele momento. E como avaliar? Então, a avaliação para todos na sala de aula vai ser diferente. Para ele, eu só preciso avaliar se ele consegue fazer uma soma. E quem é responsável? Quem vai fazer esse currículo? Eu já comentei, mas são todos da escola, todos os professores. Tem escolas que a gente sabe que tem sala de recursos. Nessas escolas que tem sala de recursos, se torna até mais fácil. Por quê? Durante o ATPC, quando for discutir sobre os alunos, esse professor da sala de recursos pode auxiliar o professor a montar o seu currículo adaptado, em fazer uma visita na sala do aluno, ver que forma a gente pode auxiliar aquele aluno. Porém, tem escolas que não têm sala de recursos. Escolas que não têm sala de recursos, e essas crianças são assistidas pela educação especial, fazem parte da educação especial, procure o PC da sua escola. O PC, o professor coordenador, ele vai saber de que sala de recursos o seu aluno frequenta. Então, ele vai entrar em contato com o professor da sala de recursos. O professor da sala de recursos, quando estamos falando do presencial, ele pode ir até o ATPC e ajudar vocês a fazerem a adaptação. Nesse momento, que nós estamos nesse ensino híbrido, não é conveniente ficar indo de uma escola na outra, mas aí a gente pode fazer uma videochamada. Está tendo um ATPC, o professor coordenador pode convidar o professor da sala de recursos para participar, para auxiliar. Olha, eu tenho um aluno no sétimo ano, e eu não sei, ele é autista, mas eu não sei que tipo de atividade, eu não sei como adaptar. Esse professor, ele pode participar da reunião mesmo online, e a gente pode fazer nessas trocas, essas parcerias, que é importantíssimo para que o regular e a educação especial precisam andar juntas, precisamos ser parceiros para avisar o desenvolvimento do nosso aluno. Por exemplo, eu montei um passo a passo para tentar auxiliar, porque assim, olha, eu não sei o que fazer, eu sou novo na rede, ou mesmo eu sou antigo na rede, mas eu recebi um aluno que é autista, eu recebi um aluno que é síndrome de Down, não sei nem por onde começar. Então, eu fiz três passos, três passos básicos, que é por onde você começar. Observação e registro. Eu preciso, num primeiro momento, observar o meu aluno, ver se ele participa, se for presencial, como que ele se comporta na sala de aula. A gente precisa começar a observar esse aluno. Ah, não, nesse momento não pode, esse aluno não participa, ele não está vindo. Nos momentos da interação online, ele participa? Ele entra nas aulas? Ele acompanha o centro de mídias? Ele não acompanha? Eu vou fazer uma observação daquele aluno. E aí eu vou tentar coletar o máximo de, o segundo passo, eu vou tentar coletar o máximo de informações. Pode ser com a família, pode ser na escola, com a tia da cozinha, pode ser com os cuidadores. Quem é essa criança? Como que é? Ah, não, estamos no híbrido? Então, ele vai uma semana assim, duas não? Mas a gente tem que ter um jeito de saber quem é o aluno para que a gente possa ir fazendo anotações para saber o que ele sabe e para onde a gente tem que levá-lo. Com todas essas informações, com as observações e com as coletas de informações, a gente pode começar a fazer um relatóriozinho básico, uma anotação, não precisa ser um relatório elaborado, é uma anotação. Só assim, olha, a organização, desculpa, a organização de todas as informações obtidas sobre o aluno, contendo apontamentos, dificuldades e potencialidades, em um documento que norteará o planejamento do trabalho pedagógico. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma criança, recebi esse ano, como que eu faço? Eu não sei se ela sabe escrever, ela não sabe escrever, ela tem oralidade, então eu preciso anotar isso no meu relatório. Bom, eu preciso saber primeiro de tudo se ela sabe escrever. Ah, não, a minha prioridade é saber se ela sabe falar. Então, eu preciso saber quais são os meus objetivos claros para depois do que ela sabe, e eu poder ir fornecendo atividades, ir fornecendo subsídios para que ela possa se desenvolver. Lembrando, só uma retomada, tá? A adaptação curricular é feita pensando no estudante, por isso cada estudante precisa de uma adaptação específica, não sendo possível fazer igual para todos. Por quê? A gente não falou no relatório anterior que eu preciso ter algumas anotações de cada aluno, não tem como você, por exemplo, fazer uma adaptação para o oitavo ano. Todos os alunos do oitavo ano, no MDI, precisam aprender tal conteúdo. Não. Por quê? Na educação especial, especificamente, o aluno precisa de atenção, especificamente, é um por um. não tem como ser feito no geral, no global. Então, por isso, a gente precisa, porque você vai falar para mim assim, nossa, Alexandra, mas eu tenho 12 salas de aula, cada sala de aula tem 40 alunos. Eu não consigo dar atenção para oito alunos que são da educação especial. por isso que é muito importante a escola, é todos estarem engajados. Então, vocês têm sim um momento de ATPC que é por disciplina, que é por conteúdo, e aí, nesse momento, todos podem falar, olha, peraí, o aluno Pedro do oitavo ano, não estou usando um nome qualquer, tá, gente? O aluno Pedro do oitavo ano, como ele é? Olha, ele interage, vamos supor que seja um aluno que tenha, que tenha o autismo. Olha, ele não interage com ninguém, ele fica quieto na dele, ele não gosta de barulho, ele não, então, por isso que é importante todos conversarem, por quê? Aí vocês conseguem chegar a um consenso da melhor forma de ajudar esse aluno. ah, mas olha, o Pedro, ele não fala, ele não interage, ele fica quieto no canto dele, eu não sei se ele sabe ler, se ele não sabe escrever, ele não faz nada, ele fica só quieto ali no fundo. Aí vamos supor, a escola não sabe o que fazer com o menino. Tem um, como eu falei, a gente precisa, da educação especial, ela só vai ser feita se tiver a parceria, se tiver realmente esse movimento de inclusão. nesse momento, a gente precisa incluir todos na sala de aula, todos. E para incluir todos na sala de aula, eu preciso de parcerias. Como eu falei, não sei, eu não sei, ele não interage, ele não fala, eu não sei o que eu faço. Ótimo, vamos chamar o professor da sala de recursos que trabalha com esse aluno. Como que a gente vai fazer, que melhor atividade? Hoje, a gente vai até tentar mostrar algumas atividades para vocês, eu vou falar de algumas especificidades de cada deficiência, mas mesmo assim, se surgir dúvida, é um engajamento, é uma inclusão de todos na escola. Então, a gente vai ter que sempre fazer parcerias. Fundamental, essencial, competências, vem na frente de qualquer limitação. Então, sempre eu preciso pensar, o meu aluno tem qual competência? Ah, ele tem expressão corporal, ele fala muito bem, nossa, ele tem uma oralidade ótima, então, vou explorar isso, vou explorar a oralidade dele. Então, eu estou fazendo uma determinada aula de um determinado conteúdo, ele vai participar oralmente. Ah, mas ele participa oralmente, eu não tenho atividade nenhuma para mostrar para o meu coordenador. Gente, registro, registro, vou lá, faço um registro, olha, nós estávamos falando de tal conteúdo, o Pedro respondeu isso, isso e aquilo. Com o registro da sala de aula, mesmo que ele participe oralmente, você tem como provar, tem foto, você pode tirar foto, olha, eu peguei massinha e ele fez o conteúdo com massinha. A gente precisa somente registrar, tendo registro é o que importa. aí, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma breve explicação, vou dar algumas dicas para vocês de como deve ser trabalhada com cada deficiência. Lógico, é só uma pincelada, é só algo para vocês terem uma noção de como você vai trabalhar com o seu aluno. Então, vamos lá, você chegou na sala de aula, esse aluno tem baixa visão. Então, quando você for fazer atividade para esse aluno, a fonte tem que ser Verdana 24, tem que ter um espaçamento entre as palavras e as linhas, porque senão ele mistura tudo e ele não consegue. Então, eu vou ser simples, objetivo, com a fonte Verdana, o espaçamento, optar por gravuras grandes, ampliadas, poucos detalhes, cores intensas, o contraste é muito importante para quem tem baixa visão. E aqui eu coloquei um desenho de um tablet porque o governo está prometendo que até o dia 15 de maio chegam os tablets para todos os alunos de baixa visão. Então, é a data que nós temos, então, se a escola tiver aluno de baixa visão, essa é a data limite que nós temos que vai estar chegando os tablets. Então, com os tablets para os alunos de baixa visão vai estar muito mais fácil porque essa atividade ampliada no próprio tablet você consegue mandar à internet por WhatsApp, ele vai conseguir acessar no tablet. Alunos cegos, eu coloquei aqui em cima, vocês podem observar um H53 e um H54. O que é isso? Aqui é para vocês terem noção dos alunos que podem e devem estar matriculados em sala de recursos para as crianças cegas com alunos com deficiência visual para estar matriculado na sala de recursos ele tem que ter um CID do H53 até o H54. Como que eu vou trabalhar com esses alunos? Nossa, ele é cego. É como eu falei agora há pouco, a gente vai focar que ele é cego então ele não faz mais nada. Gente, não. A gente, ele é cego mas ele pode ter a coordenação motora, tem alguns alunos cegos que utilizam a máquina em braile existe os audiobooks estão usando muito o podcast então a gente tem que achar recursos da melhor forma possível para trabalhar com o pessoal tem que ser do F70 ao F79 os deficientes intelectuais em linhas gerais eles têm o raciocínio lógico muito complicado muito lento então eles não conseguem ter um raciocínio lógico fazer no abstrato às vezes eles precisam muito do material concreto como eu coloquei aqui por exemplo um ábaco eles precisam do concreto incentivar sempre a autonomia tem crianças que são que não são autônomas eles não colocam um sapato não amarram um tênis então sempre dar autonomia se todos os alunos na sua sala de aula vai depender da sua organização levanta e busca o livro busca o livro e senta ele também tem que fazer isso ele também precisa levantar pegar o seu livro e sentar não fazer tudo por ele ele tem que ter autonomia ele quer ir ao banheiro então olha professora eu quero ir no banheiro ele vai ao banheiro se ele tiver cuidador tudo bem depende da criança se tiver cuidador ele vai ter que ser acompanhado caso ele não tenha cuidador ele precisa ir sozinho a gente tem que sempre incentivar a autonomia ele tem que fazer as mesmas coisas que os demais fazem estímulo visual figuras coloridas então vou fazer uma atividade para esse aluno então eu vou sempre colocar figuras coloridas palavras destacadas porque eu preciso chamar atenção eu preciso prender a atenção dele e com figuras coloridas palavras coloridas é muito importante para o deficiente intelectual porque ele fixa muito bem as cores então ele vai conseguir interpretar melhor a atividade atividades práticas e concretas é como eu falei por exemplo do vamos supor uma soma simples dois mais dois mas pegar dois lápis mais dois lápis aí está concreto ele consegue palpar ele consegue pegar aí ele vai conseguir fazer essa interpretação fazer essa soma autistas nossas crianças autistas que pertencem à sala de recursos elas geralmente tem o F84 autista é transtorno do espectro autista porque é uma gama muito grande de crianças eu tenho os autistas de altas habilidades ou com superdotação então esses alunos com superdotação ainda existe também um pequeno equívoco aí na superdotação porque assim ah meu aluno é superdotado mas ele pode ser superdotado em uma área do conhecimento ele pode ter uma habilidade para o raciocínio lógico então para matemática física química ok ele vai ser muito rápido ele tem essa habilidade ele é superdotado nesse nesse ponto do raciocínio lógico porém no português na interpretação de textos ele é uma negação ele não sabe escrever ele escreve com troca letras escreve palavras erradas ele tem muita dificuldade ou ao contrário também ele tem superdotação em português e não entende nada de matemática então por isso quando a gente fala de uma progressão para um aluno com altas habilidades ela tem que ser pensada muito bem porque ele pode ter uma área do cérebro desenvolvida para aquele determinado assunto mas para o outro não então precisa ser pensado muito bem então se for um autista de alta habilidade vai ser muito fácil só que assim o autismo ele tem três níveis é o leve o moderado e o severo quando eu falo de um autista leve é muito mais fácil ele vai aprender um pouco mais fácil um pouco mais rápido o leve já o moderado a gente já complica um pouco mais e geralmente autista severo a gente não tem na rede eles são realmente mandado para determinadas instituições como a PAI por exemplo então é muito difícil a gente encontrar autista severo na rede e aí a gente a mesma história eu preciso observar para saber qual é o ponto de partida as atividades elas tem que ter essas complexidades crescentes então tem que começar e ir aumentando o grau de dificuldade gradativamente conforme ele for me respondendo eu vou aumentando o grau de dificuldade o apoio visual os estímulos visual é muito importante mas assim em pouca quantidade nunca você oferecer muito estímulo que você também desestabiliza esse aluno e aí professor eu tenho eu tenho um aluno que ele escuta barulho ele põe as mãos no ouvido e começa a se balançar porque ele se desestabilizou então o autista geralmente eles tem um problema com a audição eles não aguentam o barulho muito alto eles colocam a mão no ouvido então respeita procurar manter um pouco mais de silêncio lógico dentro do possível e se ele começar com movimentos estereotipados se balançar na cadeira sem parar é o momento dele ele precisa daquilo para se organizar às vezes nós vem inúmeras informações e aí você fala assim não, peraí peraí só um minutinho deixa eu pensar eu tenho que fazer um, dois, três eu tenho que fazer uma, duas, três coisas não, peraí deixa eu ver deixa eu me organizar aqui deixa eu ver acho que vou fazer primeiro isso depois aquilo você mesmo pede um minuto para pensar o autista é mais ou menos isso basta uma informação para ele se desestabilizar não entender o que está acontecendo e ele começar com os seus movimentos estereotipados então deixa, respeita aquele momento é porque ele teve uma desorganização no cérebro e ele está tentando se reorganizar para depois ele dar continuidade no seu pensamento eu coloquei professor auxiliar nós temos na rede alguns alguns professores já que são professor auxiliar depende de um processo a mãe tem que ir atrás para que dependendo do aluno autista a mãe consegue o direito de ter um professor auxiliar para os alunos alunos surdos então aqueles alunos que pertencem à sala de deficiente auditiva é o H90 e o H91 aqui às vezes eu escuto muita gente me perguntar assim mas e aí são alunos surdos ou são alunos deficiente auditivo qual que é a nomenclatura correta gente aí as duas nomenclaturas estão corretas alunos surdos se diz a comunidade surda entre eles eles preferem se denominar surdos para a medicina para o conselho nacional de medicina é o deficiente auditivo então por isso que as duas nomenclaturas estão certas do ponto de vista médico e pelo ponto de vista da comunidade e aí para você falar com surdo como que você faz gente a gente está falando de alunos adolescentes não precisa infantilizar sua fala de forma alguma fala normal e é sempre fundamental para os alunos surdos ter um interruptor de libras porque aí eles conseguem ter acesso ter voz porque ele vai conseguir falar para o intérprete o intérprete vai passar para você professor o que está acontecendo vai passar o seu conteúdo ele vai fazer a interpretação ele vai ser o intermediário entre a conversa professor e aluno e uma coisa muito importante que os professores precisam entender que o interlocutor ele precisa ter o acesso antecipado do conteúdo daquela aula ele não pode chegar na sala de aula e ser surpreendido por um conteúdo que ele não conhece como eu falei o professor interlocutor de libras ele também não tem uma formação em todas as áreas do conhecimento ele não é formado em física química português inglês não ele tem uma formação sim uma graduação e uma especialização então ele precisa antes conhecer o que você vai trabalhar na sala de aula eu falei a educação especial ela acontecer ela tem que ser parceria então quando o professor você professor do regular fez o seu planejamento passou para o seu coordenador dar acesso ao intérprete de libras para que ele possa ter noção do que vocês vão falar na sala de aula para poder auxiliar da melhor forma o aluno surdo deficiência física é o G80 e o G81 geralmente o aluno que tem a deficiência física não tem nada a ver com o cognitivo a deficiência física às vezes é uma coisa e a deficiência não afeta o cognitivo ele às vezes só não tem os membros inferiores mas os superiores estão preservados ok ou então não tem os braços e nem as pernas ok mas o cognitivo está preservado então como que eu vou fazer mas ele fala aquilo que eu te falei se ele fala e ele sabe ler ele apenas não escreve eu posso usar um amigo como escriba ele vai trabalhar nos grupos normais como os demais alunos e ele pode fazer participar das suas aulas e o que precisa ser escrito um amigo pode escrever por ele deficiências múltiplas quer dizer o que é deficiência múltipla é quando o aluno tem duas ou mais comprometimentos que acarretam no desenvolvimento global então ele pode ser deficiente físico e deficiente intelectual ele pode ter a paralisia cerebral e então é duas ou mais deficiências juntas aí aqui a gente vai começar dar exemplo prático eu falei da educação especial mostrei todas as deficiências às vezes se surgir mais alguma dúvida tem o chat a gente vai aqui vou estar com vocês a todo momento no chat pode colocar o questionamento a dúvida e a gente está aqui para responder para poder ajudá-los e aí a gente vai começar com o conteúdo de ciências Bom pessoal agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades adaptadas na área de ciências e como o Ale falou anteriormente cada atividade adaptada ela tem a especificidade do aluno então eu vou mostrar aqui algumas sugestões de atividades adaptadas para o currículo de ciências porém cada estudante a gente deve ter a sua adaptação direcionada então aqui eu coloquei as habilidades do sexto ano a habilidade EF06603 e a CI04 que vai trabalhar a parte de química no sexto ano falando de separação de materiais materiais sintéticos e falando também para vocês que essas atividades adaptadas na área de química que está sendo introduzida no sexto ano também podem ser trabalhadas no nono ano porque no nono ano o aluno também vai revisitar esse conteúdo de separação de misturas misturas homogêneas heterogêneas transformações químicas e também separação de materiais aqui eu trouxe uma situação de aprendizagem do aprendizagem 1 misturas homogêneas e heterogêneas do currículo em ação do sexto ano essa atividade é uma atividade prática na verdade ela é um experimento bem simples que vai fazer com que o aluno tenha aí uma contextualização através da observação desse experimento científico e vai entender esses métodos aí de separação dessas diferentes misturas que nós estamos trabalhando dentro do currículo então aqui eu deixei embaixo um link que é um vídeo no YouTube de uma apresentação de como fazer de como realizar esse experimento ele está mais simples do que aqui está mostrando na situação de aprendizagem e o que eu achei interessante desse vídeo é que a professora apresenta ele também através de imagens então ela coloca lá escrito heterogêneo homogêneo e faz ali o experimento que é muito simples que pode ser realizado remotamente e também né na forma física na escola mas remotamente sempre tem que lembrar que o aluninho o estudante ele precisa estar na companhia de um responsável para realizar o experimento então a ideia de trazer essa prática faz com que o aluno tenha aí essa contextualização através da observação como eu falei antes dentro dessa mesma situação de aprendizagem falando sobre misturas homogêneas e heterogêneas eu trouxe uma sugestão de atividade adaptada depois que o professor trabalhou com o aluno toda a parte teórica depois que ele fez o experimento também com o aluno e o aluno já teve essa contextualização aí de misturas homogêneas e heterogêneas também é válido adaptar uma atividade como essa onde o aluno ele vai ter que fazer um X nos alimentos que nós costumamos misturar no dia a dia então aqui a gente tem alguns alimentos como feijão arroz café leite em pó claro que essas figuras podem ser modificadas essa atividade eu trouxe dessa forma mas o professor pode adaptá-la de outra maneira também utilizando outros tipos de alimentos mas é uma ideia que traz uma contextualização posterior ao que ele já viu no experimento que nós falamos anteriormente bom agora nós vamos falar de uma outra situação de aprendizagem sobre transformações químicas nessa atividade o objetivo é que o aluno possa observar essas imagens e perceber as transformações que estão ocorrendo em cada processo no primeiro da queima da vela e no segundo do derretimento do sorvete eu gostaria que a Lê falasse um pouquinho dessa atividade gente essa atividade ela foi elaborada a dedo é fantástica por quê? para a gente falar em sala de aula de recursos quando um aluno pertence à sala de recursos a gente trabalha muito sequência didática e na sequência didática a gente apresenta o que vem primeiro o que vem depois é a organização do tempo do aluno por exemplo na sala de recursos eu tinha uma sequência uma sequência didática que era a semente depois brotando a árvore e o fruto então era uma sequência didática então nesse momento quando a Carol colocou a vela eu falei nossa que maravilhoso por quê? é a transformação e quando a gente fala de química às vezes a gente fala assim nossa o que eu vou falar de química não tem como falar de química eu não posso falar de química com um aluno que tem deficiência intelectual não tem como eu falar de química com um aluno que é autista gente desenho essa linguagem tá maravilhosa porque ele vê lá a vela num primeiro momento que ela não está inteira aí ela vai queimando o processo de queima ela derrete vira parafina gente olha a transformação e aí a gente é é nesses pequenos detalhes né como a gente vem falando durante o ATPC é nos detalhes é o que é mais o que é adaptação curricular é o essencial é a parte fundamental do seu conteúdo então essa atividade o fundamental é que ele observe é que ele vê que existe uma transformação química quando ela dá o exemplo do sorvete é um exemplo fantástico porque ele está no estado sólido que é o sorvete e daqui a pouco ele virou um estado líquido porque assim às vezes você fala como que eu vou explicar isso para um aluno com exemplos práticos igual esses são exemplos muito práticos é essencial ele entender o que é uma transformação química sim é essencial mas de que forma que eu posso fazer isso demonstrando com exemplos simples e que vai ser que vai gravar isso eu tenho certeza que isso vai ficar na memória dele ele não vai esquecer o que é uma transformação química porque você usou um exemplo prático do dia a dia dele é algo que é da vivência e se é da vivência dele ele vai guardar ele vai armazenar então essa atividade foi assim muito assertiva Carol parabéns obrigada Lê pela explicação tão clara e é isso dessa atividade tem um link abaixo também de uma sugestão de um vídeo nós vamos para a próxima falando de uma outra situação de aprendizagem nesse caso a gente vai falar sobre separação de misturas onde a habilidade essencial é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos e sempre através da investigação científica então por isso que eu trouxe esse experimento chamado realização de filtro caseiro na garrafa PET onde também o aluno pode realizar remotamente sempre com a ajuda do responsável e aqui ele vai entender todo o processo de separação através da observação desse experimento científico que são as separações de materiais eu também trouxe como sugestão esse vídeo que está o link aqui abaixo é um vídeo que mostra como realizar esse experimento caso o professor queira realizar o experimento fazer a filmagem a gravação e encaminhar para o aluno também pode ser feito dessa forma o vídeo que eu trouxe é só uma sugestão da realização do experimento mas ele também pode ser adaptado o aluno pode utilizar o que ele tem na casa dele se ele não tiver um tipo de areia grossa ele pode pegar outros tipos de pedrinhas então assim adaptar a atividade e fazer com que o aluno contextualize dentro dessa observação como se dá a separação de materiais que nesse caso aqui nós estamos falando da filtração da água bom e para finalizar eu trouxe a situação de aprendizagem número 4 que vai falar sobre materiais sintéticos aqui a habilidade essencial é o aluno estudante associar a produção de materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico eu trouxe aqui a sugestão de realizar uma atividade utilizando caixinhas de leite onde o aluno tem como objetivo aprender sobre a coleta seletiva e quando ele vai aprender sobre a coleta seletiva ele vai entender que a reciclagem a reutilização de materiais é importante e vai fazer a associação que é o desenvolvimento de materiais sintéticos tem sido benéfico ou ele também impacta ambientalmente o planeta então através dessa atividade o aluno vai poder ter essa percepção e existe várias formas de nós adaptarmos essa atividade aqui por exemplo a gente pode trabalhar as cores né então a gente vai trabalhar a percepção visual do aluno aqui nas letras como metal plástico papel vidro a gente pode trabalhar com as letras móveis para uma outra forma de adaptação dessa atividade alunos que gostam muito de trabalhar com massinhas então em vez de utilizar a caixinha de leite ele pode utilizar a massinha isso também vai despertar outros tipos né de percepções para o aluno então essa é a sugestão além disso eu trouxe um vídeo que chama de onde vem o plástico é uma animação em forma de desenho bem sucinta e também não é muito longa para que o aluno não perca o foco e é muito interessante porque ele vai aprender de onde surgem esses materiais para que ele possa ter essa percepção de que nada se cria do nada mas tem ali uma formação uma fabricação então é importante também como sugestão trazer esse videozinho eu finalizo aqui as sugestões das atividades adaptativas né de ciências e como eu falei no início elas podem ser também utilizadas no nono ano onde o aluno vai revisitar o conteúdo e também essa parte de química então essas atividades elas podem ser também adaptadas elaboradas de uma outra maneira para os alunos do nono ano muito obrigada eu agradeço e eu passo a palavra vou falar um pouquinho sobre biologia nesse contexto de educação especial então nós trazemos aqui a segunda série do ensino médio a habilidade é identificar os elementos básicos que compõem a célula bem como as suas funções então a gente sabe que já é uma dificuldade natural dos estudantes um fato de ser uma parte muito pequena e difícil de se visualizar dentro do que a gente conhece então a primeira atividade aqui é olhando para o nosso entorno então utilizando o lápis azul para ligar a casa com os seres vivos e o lápis vermelho para ligar aqueles que não são seres vivos então para o estudante já começar a identificar o que é um ser vivo e o que não é ser vivo a segunda atividade a gente traz identificando seres vivos e não vivos então a gente tem aqui pinte no quadro o nome de seres vivos e do que não são seres vivos e aí ele dá aqui o desenho deles e o nome e na atividade ao lado a gente tem complete a cruzadinha com o que não são seres vivos então a gente tem aí duas atividades na mesma idealização de que os estudantes entendam o que são os seres vivos do que não é ser vivo aqui nós trazemos ainda como atividade 3 como aprofundamento dos conhecimentos para que eles façam um X nas imagens aí que não formam seres vivos e é interessante a gente deixar aqui como a Carol já deixou na atividade dela que você pode substituir essas imagens você pode colocar outras que vocês achem mais adequadas para os estudantes de vocês como atividade 4 conhecendo as partes fundamentais da célula depois de dar uma explicação do que as células são fundamentalmente constituídas a gente tem aqui um desenho onde o aluno vai reproduzir ao lado o mesmo desenho Alê você acha que essa atividade cabe para os alunos ela é interessante o que você está falando você siga o modelo e desenhe uma célula você fez uma sua aula expositiva você falou sobre células sobre o todo e focou em apenas uma parte e aí ele está colorido está membrana citoplasma e núcleo dá para ver que você focou apenas em uma parte do conteúdo geral não tenho o que dizer está legal e aí depende se for é o que eu falei a gente não sabe o nível tem especificidades dependendo do nível você pode até dizer assim para a pessoa olha desenhe um modelo então aqui se for um estudante com um comprometimento maior então você pode fazer só dessa forma se for um estudante que já tem alguma habilidade já a gente pode fazer outra forma pode usar duas ou três células se ele tiver uma habilidade motora muito boa aí a gente vai explorar um pouco mais essa habilidade motora dele e fazer duas ou três células vai depender do comprometimento de cada aluno nós temos aqui atividade 5 que é conhecendo outros tipos de células então para diferenciar as células eucariontes das procariontes mas vejamos que ambas tem partes que são iguais então ambas tem aí a membrana plasmática ambas tem citoplasma ambas tem ribossomos então eu coloquei para que eles identificassem dentro das células aí as cores que tem em ambas esse desenho com cores bem distintas Ale você acredita que fica fácil dependendo da competência do estudante ele fazer essas identificações sim porque o que acontece Ju que eu falei primeiro de tudo a gente tem que pensar na especificidade de cada aluno então dependendo do grau do comprometimento você mesmo professor vai poder analisar para ele isso é muito fácil para aquele porque a mesma atividade eu posso usar que nem eu falei depende do aluno eu às vezes posso mudar apenas o grau de dificuldade então para um aluno que é muito mais comprometido eu procuro usar só três dar três exemplos do que compõe essa célula se o aluno já tem é a mesma atividade com adaptações diversas uma dica professores de repente lá na sala de aula se você tem vamos supor aluno com deficiência intelectual aluno com autismo em salas diferentes mas comprometimentos diferentes então uma dica você poderia até tirar o enunciado aqui e usar a mesma atividade a mesma atividade que está dentro do contexto do currículo ela fez essa adaptação curricular a Ju fez essa adaptação curricular mas se eu tirar o enunciado eu posso simplesmente vamos supor para aquele aluno que é autista super comprometido não interage fica quieto você só fala para ele assim é igual ou diferente de repente ele só vai fazer um X no que é igual ou que é diferente você chega num aluno DI que é um pouquinho mais que ele já está um pouco mais desenvolvido que ele consegue fazer a leitura e aí as figuras estão coloridas ele vai conseguir sim identificar quais são partes iguais na mesma célula o que que tem o que que tem de igual nessa célula naquela o que que a gente pode comparar o que que a gente vê nessa célula então às vezes você consegue aproveitar a atividade com mais alunos então às vezes fica essa dica aí para poder às vezes não fazer várias atividades se você estiver dentro segunda série do ensino médio tem alunos que já passaram por toda a vida na educação na escolaridade deles então eles estão um nível maior tem aqueles que não então se você não usar o enunciado e você fizer ele na hora do momento que você está com o aluno às vezes você consegue usar a atividade com dois ou três alunos ficaria fácil e de bom entendimento para todos eles muito bom Alê uma outra complexidade que dá para trazer ainda é além das células eucariontes e procariontes colocar célula animal e vegetal e vegetal também você sempre fazer um comparativo apenas de duas dois tipos de células por quê? Ah, eu vou pegar uma atividade e vou colocar seis desenhos de células diferentes gente, você sobrecarregou a atividade ele comparou a um e a dois e ele já se perdeu um autista já se perdeu deficiência intelectual já se perdeu então interessante Ju, como você falou você pode até ter seis células para apresentar para esse aluno mas faz esse exemplo simples duas por vez primeiro essa depois aquela sempre o comparativo então alternativa você colocou por exemplo célula eucarionte então você coloca a célula eucarionte e você quer saber vamos supor você enumera três coisas o que tem na célula eucarionte? Nossa há três apenas opções não enche de opção ou então duas está ótimo uma que seja verdadeira e uma que seja falsa ok porque se você colocar muitas opções eles vão se perder por último nós trazemos aqui a atividade seis que é essa atividade prática mão na massa que é construir uma célula usando massinha de modelar ou materiais recicláveis igual tem esses modelos que eu trouxe aqui para vocês são atividades que podem trabalhar muito a coordenação motora dos estudantes então é um outro aspecto essa atividade eu achei fantástica como a Carol também usou massinha porque a massinha é um aliado muito legal porque ela é palpável eu não falei que o deficiente intelectual no abstrato fica muito difícil ele precisa do concreto então aqui é concreto ele está vendo ele criou a célula ele criou os componentes desta célula e aí o que eu falei depende do grau de comprometimento você poderia se você fala assim não, esse aluno ele é muito comprometido ele não entende nada então eu só vou fazer a célula e o núcleo acabou a atividade aí ah não esse daqui ele já nossa ele sabe muita coisa ele tem uma oralidade muito boa ele tem uma habilidade motora muito boa então aí sim eu posso colocar todos esses os ribossomos o núcleo todos os componentes então essa atividade com massinha tanto a Carol já falou a Ju falou massinha é algo muito interessante que você tem o concreto e aí tem a percepção visual tem o estímulo das cores massinha é algo muito interessante de se trabalhar e aí por exemplo ah eu estou lá no segundo ano do ensino médio mas vou mexer com massinha mas pode ser para todos você pode fazer essa proposta para um todo olha gente a gente vai criar uma célula cada um cria como quiser pode usar massinha pode usar material reciclável a gente pode usar o material que for necessário para ele às vezes também não se sentir excluído está todo mundo fazendo uma atividade na postila na página tal e ele está fazendo massinha então dá para você englobar todos numa atividade diversificada para todo mundo com certeza lei é muito importante deixar palpável para todos os alunos essa parte das células porque é uma dificuldade mesmo que a gente tem no ensino de ciências e biologia dos alunos no geral tá agradeço muito e eu passo a palavra então professores e professoras temos aqui uma sugestão de atividade de química lembrando que foi dito anteriormente nós temos que pensar na personalização das atividades eu tenho que primeiramente conhecer o estudante saber dos processos cognitivos que eles são capazes de realizar o que eu estou dizendo isso porque quando a gente olha para uma habilidade ela sempre vem ela sempre indica primeiramente o processo cognitivo então vamos lá eu selecionei uma atividade da primeira série do ensino médio do currículo em ação é a situação de aprendizagem dois energia e movimento já que o nosso tema a nossa unidade temática é energia então momento um ele fala do mundo microscópico e macroscópico também ele começa a abordar o modelo atômico de Dalton e no momento dois ele começa a trazer situações para os estudantes realizarem em fazerem as representações então a habilidade é a seguinte analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria energia e de movimento realizar previsões sobre seus comportamentos e situações cotidianas em processos produtivos que priorizem desenvolvimento sustentável uso consciente de recursos naturais e na preservação da vida em todas as suas formas ou seja é uma habilidade muito grande pensando nisso a gente tem que olhar para essa habilidade e extrair dela o que esse estudante ele é capaz de realizar no momento um vamos falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Dalton então essa sugestão aqui ela traz imagens pensando que o estudante ele é mais se ele for mais visual ele pode fazer associação de imagens ele pode indicar imagens pode se trabalhar também cards para tornar a atividade mais concreta ou essa atividade ela pode ser trabalhada na forma de quiz também para se tornar mais interativa então depois das discussões da apresentação de exemplos visuais acerca no modelo atômico de Dalton é solicitado para o estudante que ele observe a figura do pensamento de Dalton sobre os átomos o modelo atômico de Dalton o modelo que ele criou é um modelo basicamente uma bola então seria ele teria que associar esse modelo a uma figura esférica pensar numa bola ele teria que observar as imagens e a fazer a associação mais correta se o modelo atômico de Dalton ele pensou associou como uma bola logo ele teria que escolher a imagem onde tem bolas então quando a gente fala de modelo atômico nessa atividade seria uma atividade que ele teria que ligar as imagens aos cientistas corretos pode ser que essa atividade ela pode ser um pouco mais completa talvez ele pense no modelo atômico de Dalton e consiga ligar somente a bola de bilhar ou a esfera com Dalton como ele já tinha visto anteriormente essa atividade faça um X ou se ele não conseguir fazer um X ele pode indicar com você com o dedo é sempre importante nesse momento o professor ele está mediando as atividades porque nós sabemos que dependendo da autonomia desse estudante ele não consegue fazer essa atividade sem o apoio ou do professor ou do professor auxiliar que ele venha ter então faça um X ou um DIC na lei que está de acordo com a frase na natureza nada se perde tudo se transforma que seria a frase de Lavoisier seria o que? a lei da conservação da matéria a lei das proporções definidas aí a gente teria que fazer uma mediação pode ser utilizado imagens também para o estudante estar fazendo a indicação faça um X na lei que está de acordo com a frase proporção constante de Proust seria a lei da conservação da matéria ou a lei das proporções definidas poderia também ser feita através de imagens essa atividade ela é uma observação de imagens também observe os desenhos de Dalton sobre os átomos o Dalton quando ele nos estudos dele sobre os átomos e as substâncias ele criou legendas ele criou desenhos cada desenho desse representava os átomos e ele ia fazendo as combinações e ia gerando as substâncias então partindo dessa legenda que Dalton criou faça um desenho usando modelos dos átomos de Dalton ele teria que olhar esses desenhos e tentar fazer o desenho do hidrogênio ou seja observar a imagem ali do hidrogênio e fazer o desenho ali no local indicado do oxigênio e da água seria uma comparação e uma associação entre as imagens com o que está escrito também é um exercício que envolve imagem as bolinhas representando aí as substâncias químicas faça um X na molécula da água de acordo com o modelo atômico de Dalton ou seja lá atrás quando ele observou a imagem da água ele tem que revisitar pode revisitar a imagem anterior ou as imagens anteriores que o professor tem apresentado e ele fazer um X no que ele entende como a molécula de água ou seja ele vai revisitando situações anteriores e sempre vai retomando para ele chegar na indicar ali no desenho da molécula que representa a água eu achei muito interessante também porque a questão de você ir revisitando os modelos os desenhos porque ela é ancorada basicamente nas imagens dos desenhos que eu acho muito importante talvez as imagens elas tenham aí dependendo do grau do processo cognitivo que ele tenha seriam mais adepadas né sim eu falei para você aqui nessa atividade eu achei que ela foi muito assertiva porque como eu vou trabalhar com um aluno ele não vai compreender desenho a linguagem visual não verbal você trouxe por exemplo o oxigênio e o hidrogênio uma bolinha azul representando hidrogênio e a bolinha vermelha representando o oxigênio e aí qual que é a fórmula lógico que você já deve ter trabalhado foi feito uma aula expositiva tudo isso aconteceu só que aqui no desenho fica muito claro porque você coloca uma bolinha vermelha e duas bolinhas azuis então a atividade ela é muito visual e é isso o visual também ele é fantástico eu falei a Ju fez uma ênfase a Carol na coordenação motora e aí aquilo que a gente começou que eu comentei lá no começo a gente vai focar na potencialidade do aluno aqui foi muito interessante porque usou a forma visual de mostrar a substância água então nas demais substâncias eu posso apresentar da mesma forma e aí como eu falei dependendo do grau do comprometimento desse aluno eu poderia só colocar dois exemplos aqui no caso foi a gente optou por quatro ok eu falei vai depender muito do grau de comprometimento se for uma criança muito comprometida tira dois exemplos por exemplo tira esse primeiro e esse aqui só deixa dois exemplos o O2 e o H2O pronto fica mais fácil para ela entender às vezes se você quer dar várias opções você acaba confundindo a cabeça de uma criança DI de uma criança síndrome de Down então às vezes agora eu falei sempre respeitando especificidades tem aqueles que você vai colocar quatro exemplos ele vai seguir isso daí numa boa ele vai entender tem aquele que é mais comprometido então já seria uma outra adaptação eu tinha essa atividade aqui eu achei fantástica muito boa legal obrigada viu Alexandra agora vou para a próxima de física então a de física também é uma atividade da primeira série do ensino médio né que eu selecionei a situação de aprendizagem dois energia e movimento momento um energia que se transforma em movimento essa temática ela fala muito da questão de energia mecânica bem o descritor trabalhado seria analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoam processos produtivos minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local regional e global vamos lá vocês vão perceber que essas imagens elas estavam no material anterior do material que a gente chamava ainda de São Paulo faz escola tá por que que eu optei por deixar essas imagens claro que podem ser outras imagens por que é interessante nós trabalharmos imagens que façam parte do repertório do estudante né e essas imagens são imagens de eletrodomésticos coisas que possivelmente eles já conheçam e no material do currículo em ação tem algumas imagens que talvez estejam fora do repertório dele então por isso que eu achei interessante permanecer com as mesmas imagens para facilitar a identificação e o entendimento dele como ele fala dessa atividade um energia se transforma o que que ele pede faça um X ou indique o nome do aparelho primeiro eles teriam que reconhecer o que é que são esses aparelhos né ele reconhecendo o que são esses aparelhos a gente já pode prosseguir com a atividade aí eles teriam que associar o aparelho com a fonte de energia que faz com que ele funcione por exemplo litificador qual é a fonte de energia que faz com que ele funcione aí já a gente já trabalha a identificação e a associação né o reconhecimento qual tipo de energia que está associado ao funcionamento do litificador do micro-ondas de uma lâmpada e de um computador recule os tipos de energia que os aparelhos abaixo produzem quando são ligados então primeiro eles têm que indicar o que são esses aparelhos depois eles têm que associar qual tipo de energia que faz com que esse aparelho funcione agora eles têm que identificar a transformação de energia qual é o tipo de energia que esse aparelho produz quando ele é ligado então o liquidificador ele precisa de energia elétrica para funcionar mas quando ele está funcionando qual é a energia que ele o tipo de energia que ele produz ele tem que saber identificar qual é esse tipo de energia micro-ondas a mesma coisa o fogão a mesma coisa então é um processo crescente a gente vê claramente na atividade uma progressão de processos cognitivos e de habilidades tenho aí a figura de um carro para o carro se movimentar ele precisou de energia faça um X no nome dessa energia então ele tem que pensar no repertório dele ele já viu um carro ou ele já andou de carro qual que seria a energia que faz com que esse carro se movimente talvez a segunda imagem ali não seja uma imagem seja uma imagem mais difícil mas ela pode ser substituída para que o esquiador aumente sua energia cinética ele precisa diminuir a velocidade aumentar a velocidade então essa imagem ela pode ser substituída a gente pode colocar aí a questão de um exemplo mais prático essa atividade ela já fala um pouquinho da energia potencial energia potencial é a energia que está armazenada no sistema esperando para ser convertida em cinética e trabalho faça um X nos dois tipos de energia potencial aí a gente tem energia elétrica e eólica e energia elástica e energia gravitacional ele tem que saber associar identificar energia potencial como elástica e energia potencial gravitacional aí depois no outro exercício ele já traz imagens para ele ligar as figuras nos tipos de energia potencial corretas eu tenho um balão com elefante supõe-se que um balão ele sobe com esse elefante tem aí uma criança utilizando arco e flecha eu tenho ali uma cama elástica com crianças pulando e tem ali os passarinhos no fio ele teria que associar essas imagens qual o tipo de energia potencial que estão envolvidas ali se é elástica você é a gravitacional Alê você queria comentar mais alguma coisa nessa atividade? Eu falei são exemplos maravilhosos nós trabalhamos pegamos atividades muito visual como eu falei desde o começo acredito que ficou claro e a partir dessas atividades eu acredito que a gente pode usar ela nas demais você utilizou esse conteúdo próximo bimestre outro conteúdo mas usar a essência o mesmo modelo o mesmo molde dependendo lógico do aluno mas aqui a gente consegue ter uma amplitude maior de como ai peraí eu não sei por onde nem por onde eu vou começar comecei na rede agora sou nova não sei nem por onde começar então está aqui um ponto principal serve como um norte e aqui nas atividades ficou bem claro o rumo a partir daqui eu consigo explorar qualquer outro conteúdo de qualquer outro bimestre e sempre como eu falei desde o começo você não está sozinho se esse aluno faz sala de recursos mesmo assim olha eu assisti o ATPC eu ainda tenho dúvida vamos fazer parcerias o aluno ele precisa do todo de todo mundo mas assim eu acredito que aqui foi um pontapé inicial muito grande dá para vocês trabalharem muitas coisas e já está já deu para esclarecer bastante o por onde a gente vai começar e muito obrigada passa a palavra obrigada viu Ale então pessoal é o seguinte depois da apresentação das duas sugestões de química e de física eu trago aqui para vocês uma sugestão de um aplicativo muito interessante esse aplicativo você baixa no celular que é o Blockcraft ele é um jogo parecido com Minecraft na verdade a ideia é a mesma do grupo do Minecraft ele é um jogo muito interessante eu coloquei aqui o tutorial dele eu não vou passar o tutorial agora porque nós temos devido ao tempo mas vocês podem acessar esse tutorial que ele é bem simples que ele explica basicamente como é que joga é um jogo muito interessante que ele trabalha com construções de blocos ele trabalha muito a questão de você construir um poço ele já indica ali onde você tem que colocar um bloco é muito interessante esse jogo porque ele trabalha o raciocínio lógico ele trabalha a parte espacial a orientação espacial porque você movimenta a tela e você consegue girar a tela ele trabalha com a questão das proporções dimensionamento também e eu coloquei aqui porque é uma sugestão muito interessante para caso vocês queiram utilizar seria uma ferramenta muito legal aí para estar ajudando esses estudantes agora eu passo a palavra para a Cristiane que ela vai colocar um exemplo de atividades de matemática muito obrigada muito bom Sara agora então vamos falar sobre as atividades adaptadas para matemática vou falar com vocês aqui sobre o currículo em ação então o material do sexto ano tem aqui tem três atividades na situação de aprendizagem dois que falam sobre os números racionais então vamos lá atividade cinco dos números naturais aos racionais na atividade sete a reta numérica e os números naturais e na atividade oito a representação decimal na reta numérica já no material do nono ano na situação de aprendizagem um ela tem o foco com a atividade dois que é escrevendo os números racionais na forma decimal na atividade três localizando números racionais na reta numérica percebam que no material do currículo em ação do sexto ano e do nono ano a habilidade eles têm a mesma habilidade que é de identificar comparar ordenar números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita dizendo quais são e fazendo uso da reta numérica para localizar os números então do currículo no material do currículo em ação tanto do sexto ano quanto do nono eles têm essas atividades que englobam a mesma habilidade já no ensino médio no material currículo em ação do primeiro ano na primeira série do ensino médio temos lá dois momentos no primeiro momento a atividade um que é de comparando medidas onde nós trabalhamos os números decimais na atividade dois que é a razão relação entre duas grandezas trabalhamos também os números racionais no formato de fração e no momento dois a atividade um que é de coeficientes e taxas onde eu trabalho é onde nós trabalhamos as porcentagens onde temos também os números racionais aqui então percebam que tanto no material do ensino do ensino fundamental do sexto ano nono ano ensino médio eles estão correlacionados com a mesma habilidade já no material de São Paulo faz escola tanto na segunda série quanto na terceira série nós temos para a segunda série a atividade um que é o reconhecimento da periodicidade que é amplitude e período aqui nós vamos trabalhar tanto na atividade um da segunda série quanto na atividade um da terceira série que é a geometria e os métodos das coordenadas teremos que trabalhar o plano cartesiano para trabalharmos o plano cartesiano temos que trabalhar a reta numérica com os números inteiros então eu trouxe essas atividades do material tanto do currículo em ação quanto do São Paulo faz escola para vocês entenderem as sugestões que eu vou passar para vocês as atividades adaptadas quais os objetivos dessas atividades adaptadas que eu trouxe aqui para vocês então nós temos o objetivo de que o aluno ou estudante ele participe das conversações e discussões sobre esses temas dele realizar a associação entre as imagens e a escrita e também de construir um repertório oral relativo ao tema que estamos trabalhando todas as atividades estão articuladas com uma mesma habilidade e aí temos que começar com os números inteiros então uma atividade que eu achei muito bacana que é essa de circular então onde o aluno circula os números positivos faz um x nos números negativos a gente vai conseguir fazer com que o aluno consiga visualmente analisar quais são os positivos e os negativos para posteriormente a gente colocá-los nas retas numéricas quando eu falo de negativo a gente tem aqui um boneco de neve pode usar um personagem olha gente é um boneco de neve lembra do Olaf da Frozen opa eu não conheço neve mas o Olavo da Frozen eu conheço então às vezes está dentro do meu conteúdo mas é aquilo que eu falei às vezes a gente faz adaptação sem saber se a criança olha esse desenho e não sabe o que é simples assim gente assistiram Frozen Ah, assisti então já fica fácil Ah, assistiu Ah, não assistiu Frozen Ok no Jornal Nacional mostrou tal cidade a gente faz essa adaptação essa flexibilização para poder atingir o aluno para ele entender o que é aquele desenho ele entendeu beleza então está lá um boneco de neve negativo o sol está positivo é o que eu falei às vezes você traz atividade e aí você vai falar assim nossa me frustrei e agora ele não sabe o que é um boneco de neve ou então eu trouxe uma outra atividade com uma figura que ele não conhece e agora você dá essas associações e já ajuda né vamos fazer associação flexibilização adaptação e usar algo que você consiga trazer para a realidade dele e temos aqui assim como a Alexandra falou duas outras atividades lembrando pessoal aqui a gente não fez uma sequência não está sequenciado como a Alexandra vem colocando em todas nossas apresentações existem graus de dificuldade então pode ser que essa atividade na íntegra eu consiga trabalhar com um aluno talvez uma ou duas atividades que aqui vocês foram sugeridas vocês selecionam e trabalhem com seus alunos tá ok então continuando aqui ó outra tabelinha que também eu acredito que seja um pouquinho mais complexa até é essa daqui a número 4 que é onde ele vai ter que completar com o oposto então na tabelinha ele vai ter que completar com o oposto ou positivo ou negativo então do menos 10 ele vai ter que completar com mais 10 então para esse aluno pode ser que seja mais complexo não é isso Alexandra o outro aluno já não seja ótimo é o que eu falei aqui aqui né na tabela é interessante porque é o visual então ela tá bem visual ó 8 positivo oposto ao contrário o que que é o que que tá do outro lado é o negativo então ela tá visual ela faz um foco no visual então essa tabela também tá bem legal muito boa dá pra dá pra entender dá pra visualizar certo aqui já na atividade 6 é pra escrever os números em ordem crescente então os números naturais do menor pro maior e eles já até circularam do começo o início né que é o 2 e o final que é o 18 então também já tá é eu acredito que esteja bem visual aqui o aluno consiga é dependendo do grau de dificuldade desse aluno ele consiga também desenvolver a atividade é tentando usar sempre aquela situação do aluno protagonista deixa ele fazer deixa ele ele faz da forma ordem crescente então coloca lá do menor pro maior deixa ele lá no momento dele no tempinho dele fazendo e ao retornar com a atividade você pontua se ele está correto se ele não está nem converse com ele explique pra ele não dê a resposta pronta mesmo sendo um aluno especial ele tem a sua capacidade de entendimento então tem lá ele começa com 2 e coloca o 9 tenta mostrar pra ele porque o 9 9 coloque pra eles se você tiver no presencial colocar pra eles objetos em cima da mesa fazendo ele contar pra que ele consiga escrever esse número né falei bobagem Alexandra não e aqui ele na atividade nós colocamos também né você disse que esse 2 é o primeiro e esse 18 é o último agora querido é por sua conta ele também tem a capacidade de pensar ele pode levar duas aulas pra fazer isso mas ele tem que fazer aí vamos supor no meio do caminho ele colocou um ou dois números errados o aluno dito do regular se ele errou você tá corrigindo uma expressão numérica no meio do caminho ele errou o que você fala ah ó tem alguma coisinha aqui ó volta lá e repensa o aluno da educação especial a mesma coisa ah ó tá vendo aqui no meio do caminho tem um errozinho viu fulano ó volta lá e repensa ele não tem que ser privilegiado ele tem que ter adaptação curricular para ele mas ele não precisa ser privilegiado de você de ter a resposta pronta de não ter que pensar não ele também precisa parar a adaptação já foi feita para ele então ele também precisa se concentrar e desenvolver o seu raciocínio como os demais então aí continuando vamos falar agora da reta numérica com os números positivos e negativos nós temos aqui uma atividade para o aluno circular os números negativos né então essa na letra A ele vai circular e na letra B ele vai completar a reta com os números que faltam e aí tem aqui embaixo né igual a gente comentou agora acima tem os números porque às vezes o aluno pode se perder já tem o norte assim como a Alexandra falou agora há pouco tem os números aqui ao lado então ele vai visualizar várias vezes os números que ele tem que encaixar nesses quadradinhos então para esse aluno essa adaptação com uma reta numérica é muito é muito importante então perceba até lá no ensino médio na terceira série do ensino médio onde eu tenho que trabalhar as coordenadas o plano cartesiano eu tenho que trabalhar a reta numérica ele tem que entender que existem os números negativos e positivos então esse aluno que não entendia o que era o plano cartesiano ele pode voltar aqui para a reta numérica trabalhar o professor trabalha com eles essas atividades para que ele consiga um pouquinho mais lá para frente continuar com as suas com a sua atividade do terceiro ano ok ou do segundo ou do primeira série temos também aqui atividade dois que também é uma atividade para que o aluno complete para ele escrever na reta numérica agora nesse nesse caso já não tem mais os quadradinhos então ele vai ter que encaixar aqui os numerinhos na reta numérica seja para o lado positivo ou para o lado negativo e uma outra atividade que eu achei bem bacana essa três que é onde o aluno tem que observar quais são os números inteiros e os números os números inteiros e os números naturais então ele vai ter que fazer associação então eu tenho o número o dois negativo de um lado ele vai ter que associar com o dois positivo do outro então ele faz essa associação utilizando a reta numérica visualmente é uma atividade muito bacana Alexandre eu vou passar para vocês aqui uma sugestão também de um aplicativo que é o rei da matemática júnior ele é grátis sendo grátis ele tem apenas três que eles chamam de livrinhos então são três etapas são três livrinhos ele começa com a contagem e aí eu tenho no caso aqui eu coloquei para vocês a fotinho de três situações aqui então ele começa com são dez atividades aqui dele observando e contando as bolas aí depois ele vai pulando as fases terminou essas dez etapas ele vai para a próxima que tem os números ele aparece as mãozinhas ele vai contando quantos números quantos números tem aqui são três e ele vai ele vai fazendo e vai ganhando as estrelinhas até chegar na parte dos problemas das problemáticas que aí já é o nível aí é como a Alexandre falou vai subindo o grau de dificuldade então ele pode ficar aqui por um tempo nesse primeiro tem acho que são cinco etapas cada livrinho então ele pode ficar algum tempo nesse primeiro depois no segundo até chegar na parte dos problemas que ele vai ter as mãozinhas para fazer qual é a diferença ele vai ter que ter a diferença de quatro com dois ele vai ter que dar a resposta correta o que você achou dessa atividade rapidinho Alexandre nosso tempo já está estourando eu vou também nós já estamos finalizando nosso tempo já está aí em cima gente aqui é como como a Cris falou ela é gradativa estamos numa era super digital certo os nossos alunos gamer é a linguagem do momento então é muito interessante nós trabalharmos com games também porque se é a linguagem do momento se é o que está em alta então a gente e esse esse aplicativo ele é muito interativo muito bom porque vai depender do desenvolvimento de cada um tem uns que vão ficar três dias na fase um depois vai para a fase dois mas vai respeitar e como é gradativo o grau de dificuldade é gradativo vai depender de cada um então cada um vai chegar no seu tempo no determinado assunto e o que eu falei nesse momento todos temos que ter como aliado a tecnologia porque assim às vezes a atividade não está dando conta então até para você mesmo professor não tem muito tempo então aplicativo sugestão de link vai te ajudar muito enfatizar e mostrar para esse aluno que existe outros recursos para que ele possa desenvolver o seu raciocínio lógico então games agora é a linguagem do nosso momento e parabéns Cris essa é a sugestão de aplicativo é fantástica esse é e tem mais vai tudo depender da grau de complexidade alunos mais comprometidos vai nesse game tem alunos com outro grau de comprometimento vai em outros games até no centro de mídias a gente pode ver que tem algumas parcerias do governo do estado com jogos bom pessoal aqui são as referências que nós utilizamos para essa formação de hoje e bem isso conclui a nossa apresentação no dia de hoje esperamos que o tema currículo adaptado esteja mais claro para vocês que vocês possam utilizar as sugestões e ter novas ideias com essas sugestões que nós apresentamos hoje obrigada a todos em especial a Alexandra muito obrigada pela participação Ale imaginei o que agradeço porque assim a educação especial essa semana está em evidência fizemos participações em outros ATPCs pelo centro de mídia e eu fico muito feliz de poder ter participado e contribuído qualquer dúvida também estou à disposição toda terça e quarta-feira estou na diretoria de ensino se vocês tiverem alguma dúvida pode ligar na diretoria a gente pode continuar pode esclarecer eu que agradeço o convite de vocês muito obrigada Carol Cris Juliana e Sara muito obrigada bom trabalho pessoal até a próxima